Falar um pouquinho da minha experiência com a professora Josi Kroemer, foi uma experiência sensacional. Eu sempre indico as formações da Josi, tu acaba fazendo uma formação para auxiliar os teus pacientes, mais uma ferramenta terapêutica no auxílio do diagnóstico, entender como funciona cada paciente, como que ele percebe os seus traumas. E a Josi tem uma dinâmica muito interessante na aula, que ela relaciona muito a experiências práticas. Então ela tem muito conhecimento, estudou com o Dr. Hammer, e ela acaba investigando desde a origem do nome, significado do nome, a grade de lealdade familiar, a tua posição no teu clã, como isso interfere, o que isso pode implicar na tua percepção, na tua forma de agir, os ciclos de vida memorizados, que se repetem e se alternam. Então a gente vai buscando um conhecimento para os pacientes, e no fim das contas do curso a gente percebe que é uma coisa muito mais profunda, porque tu acaba se descobrindo e entendendo também os teus pontos frágeis e fortes, entendendo as interferências do clã, da família. Então eu acho uma experiência magnífica, sempre indico, crescimento profissional e pessoal na certa. Essa formação da Josi é fantástica, ela vai complementar quem trabalha com saúde integrativa, saúde emocional, essa questão de olhar o corpo como um todo, com certeza vai integrar nas terapêuticas de vocês. Então eu indico com certeza quaisquer, qualquer formação que ela esteja ministrando, e sempre vai ser uma experiência única, e além do desenvolvimento pessoal, vocês vão poder passar esse conhecimento para pacientes, colegas, familiares. Então experiência única, fantástica, muito conhecimento. Então indico, parabéns aí Josi, parabéns Christian, e sensacional. Só realizar a formação e depois desfrutar das transformações e das mudanças que ela vai proporcionar em cada um.